Olá turminha, bom dia! Começando nossa semana, a gente ia voltar toda com blusa diferente, né? É a blusa aí, ó, pra gente começar o nosso mês de menino, que hoje é o último dia do mês de maio. Hoje é dia 31 de maio, olha para a Senada, tá aqui, ó, 31 de maio, 2021 e amanhã já é o mês de junho, é o nosso mês junino. Olha a música aí, ó. O céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão de cor, como no céu vai se importar. E é isso aí, é nessa animação do nosso balão subindo, que nós vamos para a nossa aulinha de português de hoje. E hoje é segunda-feira, ontem foi domingo e hoje é segunda-feira. E nessa segunda-feira de hoje nós vamos aprender um sonzinho novo. Vamos aí para o nosso sonzinho de hoje. Vamos aqui, ó, nós aprendemos essa letra aqui, não foi? Tia Rose, nós vamos aprender a letra L de novo? Não! É porque o nosso sonzinho novo de hoje tem a ver com a família da letra L. Por isso que tia Rose colocou a letra L aqui. Vamos relembrar aqui, ó. Aqui nós temos o L maiúsculo e L minúsculo, né? Nós aprendemos que no L com A, nós lemos LÁ. No L com E, nós lemos LÉ. No L com I, nós lemos LI. No L com O, nós lemos LÓ. E no L com U, nós lemos LÚ. No sonzinho de hoje, nós vamos aprender, é a família do L, só que escrita ao contrário. Aqui na família da letra L, nós aprendemos que primeiro é o L, depois é a vogal, né? No sonzinho novo de hoje, é o contrário. Primeiro vem a vogal e depois a letra L. Tia Rose, como é que fica esse sonzinho, a letra L, vem depois da vogal? Nós vamos ver aqui agora, ó. Quando a letra L vier depois da vogal, o L vai ficar com o som de U. Então, vamos lá, ó. Quando o L vier depois das vogais A, E, I, O e U, o L vai ficar com o sonzinho da vogal U. Então, quando eu ver o L, eu vou ler U. Então, vamos aqui, pra Tia Rose ensinar pra vocês como é o somzinho aqui da letrinha L, depois das vogais. Lembrando que o L tem som de quê? U. Então, vamos lá. O A e o L, eu leio AL. O E e o L, eu leio EL. O I e o L, eu leio IL. O O e o L, eu leio OL. E o U e o L, eu leio U. Vamos de novo, ó. AL, EL, IL, OL, IL. Lembrando, quando a letrinha L vier depois das vogais, que é A, E, I, O e U, eu vou ler o L com som de letrinha U. Então, eu vou ler AL, EL, IL, OL e U. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo de algumas palavras que vai ter esse somzinho aqui, ó. Vamos lá. Primeira palavrinha, ó. A, ZU, ó. A, ZU. Vamos para a outra, ó. A, A, NEL, ANEL. Vamos para uma bem fácil, ó. Começando com S. SOL. É só se lembrar, ó. Sempre que a letrinha L vier depois das vogais, eu vou ler o L com som de U. Então, eu vou ler. A, ZU. A, NEL. SOL. Outra aqui, bem facinha, ó. S com A e U, é no final, ó. SOL. Certo? Aprenderam aí direitinho? Muito bem. Então, agora vamos caprichar na nossa atividade. Um beijão. Bons estudos. E até a nossa próxima aulinha de português. E aí E aí